Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro e tudo sobre o seu time de coração. Vamos falar sobre uma ausência hoje, Keno. Keno está fora do jogo Fluminense e The Strong, 50 mil ingressos vendidos. E aí o torcedor, há algum tempo, poderia se preocupar, porque o Keno não teria nenhum reserva, né? Você não colocaria nenhum jogador nessa função que o Keno faz e aí o Fernando Diniz teria que mudar a característica de jogo. E sempre quando mudou a característica de jogo, o time do Fluminense sempre rendeu menos do que o esperado. Só que hoje tem uma boa notícia, uma ótima notícia e uma excelente notícia, que é o John Kennedy e o Lele. Dois jogadores que fazem função de lado de campo, mesmo que a do Lele não seja claramente ser esse jogador, mas contra o América Mineiro mostrou. E o John Kennedy também fez uma grande partida, muito também depois que entrou o Lele. Só que o Arias vai voltar, então o Arias joga, o Keno é o centroavante e o John Kennedy vai ter essa oportunidade de mais uma vez mostrar a sua evolução. Então é um reforço caseiro, é um reforço interno que o Fluminense conseguiu incorporar ao seu elenco. Com tudo isso, para finalizar o vídeo, o Mário Bittencourt não vai mais no mercado, só se até o dia 20 pintar algo muito bom no mercado, aí sim ele vai atrás desse reforço. Mas a princípio ele vai com esses reforços internos que realmente foi uma excelente notícia para o tricolor carioca. É isso, 7 horas a gente faz uma super cobertura aqui, então você que não é inscrito, se inscreva no canal para não perder nada dessa rodada de Libertadores da América. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.